Música Olá de novo, 2º ano de high school, como você está? Tudo bom pessoal do 2º ano de ensino médio? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos ter a continuação de nomes e ocupações, também vamos ter os question words, são aquelas perguntas tipo, por que, quando, como, com o tempo, alguma coisa desse tipo, são as question words, são aquelas palavras que geram perguntas. Temos também um trabalho de casa, que é um TD para vocês, junto com a tabela de informações na agenda. Gente, vamos começar? So, let's go, let's begin! Unit 10, Beautiful Minds, que são daquelas mentes brilhantes, são as mentes lindas, mentes maravilhosas. Inclusive, existe um filme chamado Mente Brilhante, acho que é com Matt Damon, super inteligente, tem a ver com matemática, assistam, vale a pena. Google it, ok? So, there's a film, ok? Call it Brilliant Minds, I don't know the name in English, but Google it, you'll find with Matt Damon. He is very smart, very intelligent, and he is excellent in mathematics. Excellent, better than most people that I know, in the film, ok? So, let's go. Names and occupations, são os nomes e ocupações. Now, I have more, five names of incredible guys in history, that have some, have or had some excellent occupations. They are incredibly intelligent. Aqui eu estou trazendo mais cinco nomes de pessoas fantásticas da história, do tempo atual, do tempo antigo, que nesse caso, são assim, fora do comum. They are awesome, they are outstanding, ok? São marvelous, ok? And they are occupations. Number six, in our continuation, alright? Pythagoras, the name is the strangest. Pythagoras, Pythagoras of Samuels, Greek, mathematician, professor, and philosopher. The word mathematic is believed to have come up with Pythagoras, who was the first to conceive of it as a system of thoughts based on deductive evidence. Gente, é muito grande a informação, mas também olha só quem é, ó. The information is too big, but however, see who he is. He is the guy. He is one of the guys, ele é um dos caras, olha aí, Pythagoras, por isso que a informação é grande. Vamos de novo no inglês, let's go again, in English. Pythagoras of Samuels. Greek mathematician, and you repeat, please, come on. Greek mathematician, professor, and philosopher, philosopher, the word mathematic is believed to have come up with Pythagoras, who was the first to conceive of it as a system of thoughts based on deductive evidence. Meu Deus, o que que é isso aí, vou ter que botar Google, não tem necessidade. Hoje, o segundo ano, já tá com o livro de inglês, ó, bacana, já vai, dá pra entender, ok? So, let's go. Second grade, high school, it's not necessary so much translation, because you can understand more and more and more, ok? Pythagoras of Samuels, que é a região onde ele morava, né? É um matemático grego, professor e filósofo, geralmente quando você diz professor, se for professor de colégio, de cursinho, é um teacher. Quando ele é um professor de universidade, pós-graduação ou mais, professor, então olha o nível, né, do cara. See his level. High level, ok? Professor and philosopher. The word matematic is believed to have come up with Pythagoras. Vamos lá, poupades, let's go. Part by part, by piece. É acreditado, é entendido, que o termo, a palavra matemática, como ela tá escrita na época da Grécia, né, surgiu, né, apareceu com Pythagoras, come up with, apareceu com Pythagoras. Foi com ele que aconteceu a coisa, né? Who was the first to conceive of it? Olha, então ele foi o primeiro a conceber isso as a system of thoughts, como um sistema de pensamentos. A matemática era um sistema de pensamentos, né, ok? Based on deductive evidence, prova, evidência. Ou seja, foi o primeiro a conceber, né, e isso a matemática como um sistema de pensamentos baseados em evidências ou provas dedutivas. Como é que a gente sabe? Um mais um é dois. Bota dois palitos, você vai ter dois palitos, mesmo que separado. São evidências dedutivas. Eu sou muito simples em matemática, né? I'm very simple in mathematics. However, the evidence were very, very strong even harder, ok? As evidências eram cada vez mais fortes e mais difíceis. Matemática pode ser até um tanto difícil para alguns, mas tem uma lógica. Mathematics can be sometimes a little bit different, difficult for some people. However, it's good because it gets to something. It gets to a total, a right total, ok? Chega a um total real. Come on, come on. Number seven, Euclides of Alexandria. Alexandria is the name of a city in a film, in a show, series called Walking Dead. Yeah, Alexandria, you will see there. Google it, ok? Euclides of Alexandria. Platonic mathematician, Greek writer, No, as the father geometry. Another father. So, this class that you had, and this class now, you will have many fathers. The beginners of everything, ok? The beginners of every single subject. Olha, gente, eu estou muito feliz de dar essa aula para vocês. A aula passada e a aula atual, olha, está cheio de pai. Pai da geometria, pai da matemática, pai da física, ok? Então, é muito legal estar podendo dar essa aula agora, ok? Para vocês terem esse entendimento. Isso é muito bacana, certo? E é mais conhecimento. This is very nice. Much more knowledge for you, alright? So, Euclides of Alexandria was a platonic mathematician, a Greek writer, known as the father of geometry. Era um matemático platônico, que seguia a linha de Platão, né? Era um escritor grego e era conhecido como o pai da geometria. Quer dizer, para não usar geometria é uma coisa louca, o cara era o pai da geometria. For some people, geometry is something crazy. But he was a father, he knew everything. So, we have to get a good respect on him, né? Nós temos que ter um bom respeito sobre ele. Porque o cara era o pai da geometria, né? Eu gosto de geometria, mas eu não sou tão bom. O cara era o pai. Imagina aí, da geometria. Fantástico, né? Olha, a aula de hoje está excelente. Com essas informações, eu mesmo estou gostando muito. Today's class is excellent, because even I'm liking a lot those informations. I have here number 8, Archimedes of Syracuse. Archimedes of Syracuse. See what he was. Come on, vamos ver o que ele é. Greek Physicist, Mathematician, Engineer, and Astronomer. Known as the main names, as geniuses. Geniuses, guy. The guy was incredible. Geniuses. Not intelligent. Genius. Genius. Archimedes. Sorry, known as the main names of geniuses, of the science, of classical antiquity. Gente, olha, eu vou te contar o cara que é bom. Tá? Eu estou surpreso com a informação. Essa informação que eu colhi, que está sendo bom para você, está sendo bom para mim. I'm very surprised with information. As it's good for me, it's good for you. And even for you, because you're, how do I say, stepping, ok? English now, and you're stepping, mathematics, ok? And other subjects. Olha só, vocês estão dando um passo a mais no inglês, um passo a mais na matéria da geografia, da geometria, da matemática, gente. Até engenharia, olha, vários deles são engenheiros. Eram, né? Engenheiros. Quer dizer, olha só o nível deles, ok? De mais, uau, Archimedes of Syracuse, a região onde ele morava, né? Nasceu o Archimedes de Syracuse. Greek physicist, estou dizendo que ele era um físico grego, olha aí, já físico. Matematician, matemático. Engineer, cara, era engenheiro. Anastronomer, era astrônomo. Olha aí. E outras coisas que a gente nem sabe, né? And other things that we even don't know. Guys, incredible. O cara é bom, meu irmão. Bom mesmo, ok? And known as the main names are geniuses. Olha o que ele está dizendo, é conhecido. Como o principal nome, então são dois principais nomes. Como geniuses, geniuses of the science, the science of classical antiquity. Ó, então ele era conhecido como um dos nomes principais dos geniuses da ciência da antiquidade clássica, rapaz. Se você perguntar ao seu professor de história, se você perguntar ao seu professor, ó, de matemática, de física, astronomia, de engenharia, eles vão saber falar de Arquimedes. Como vão saber falar de um monte desses senhores aqui da história antiga que tinham ocupações, uau, fantásticas, né? Os seus professores de física, de matemática, de engenharia, de astronomia, de astronomia, eles vão saber como falar sobre esses senhores. Porque eles estão na história, e eles são na história hoje. Isso é a indenção de história hoje, pessoal. Tá certo? Vamos lá. Isaac Newton. Wow, I watched a movie yesterday with Isaac Newton. Rapaz, o Isaac Newton aqui também, sucesso total. Olha só. English, this is difficult. English, theologian. English, theologian. Astronomer, alchemist, philosopher, matematician, and scientist. All that, in one man. For God's sake, serious. Olha aí, gente, sério, olha aí, ó. Pelo amor de Deus. O Isaac Newton é teólogo, teólogo. Inglês. O homem era astrônomo. Alquimista. Tem até uma série de desenhos, o alquimista tem. Eu vou me lembrar que são dois irmãos, né? Os alquimistas. Google it, ok? Você vai encontrar. Procura lá. Google it. You will look for it. Right? Alquimista. Alquimista. Filósofo. Matemático. E cientista. Olha, já basta matemática para ser difícil, né? Para mim. Ok? E o cara sabia tudo isso, gente? Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que conhecer ao menos aqui. Mais sobre astronomia. Eu sou geógrafo, né? I'm geographer. I have to know something else. I love astronomy. Right? I like a lot. Mathematics. I love some things of science, too. All right? E a gente tem que estudar isso aqui. Isso aqui é importante, né? Vocês vão tentar se formar em alguma área dessa. Ou outras áreas que são similares. Maybe you are going to be graduated in any of these areas. Or similar ones. All right? And the guy, Leonardo da Vinci. This is the guy top of the top. All right? This is the guy top of the top. Ok? Esse é o cara. Ele é o top do top do top. Eita, eu não tenho um braço pra tanto top. I don't have so many arms for so many tops. All right? I admire him. Eu admiro esse cara. Leonardo da Vinci. Olha só o que que ele era. Take a look of what he was. Gente, Leonardo da Vinci aqui é sucesso. He is awesome. Success. He is the star. Aqui é a estrela. Tá certo? Ele merece aquela estrela, né? No caminho da estrela de Hollywood. He deserves a star. In Hollywood path. All right? Leonardo da Vinci. Italian. Scientist. Anatomist. Mathematician. Engineer. Painter. Sculptor. Artist. And botanico. With over. 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 Five thousand pages. Of studies. He left. Oh. Isso aqui é incrível. There are over. Two thousand. Three hundred and ninety pieces of art. pieces of art he left for the history. All right? Leonardo da Vinci é isso aqui tudo. Eu vou ler pra vocês, mas assim, eu tô surpreso com ele. I'm very surprised. Leonardo da Vinci era um cientista italiano. O homem era anatomista, matemático, engenheiro, pintor. Olha, eu pinto muito ruim, eu desenho muito mal. Mas eu tenho. I paint very badly. I draw very badly. But I try. Ok? Ó, o que é que ele era mais? Ó, matemático, engenheiro, pintor, escultor, fogato cedeu, do céu, olha, artista, botanico. E mais, o homem fechou mais de cinco mil páginas de estudos. Inclusive, eu assisti um dia desse, alguma coisa falando, né, um documentário, dizendo que tinha gente ainda fazendo, por exemplo, o helicóptero, outras coisas que ele deixou nas páginas, e hoje em dia ainda é uma alta tecnologia. I saw documentary speaking that people were trying to build some things from engineering that he left, that today, it's up. Today, it's better than things that we have today. Melhores do que nós temos hoje. E olha só, e ainda deixou mais de duas mil trezentas e noventa peças de arte, gente. Eu tô falando de uma pessoa, I'm speaking about one person. I'm very surprised. Bye bye, see you in a few minutes. Tchau. Wow, let's go, come on. Ei, bora lá, pessoal. Question words to finish our class. Ok? Ready? Estão prontos? Vamos lá? Pra acabar nossa aula, vamos ter aqui aquelas palavras que geram perguntas. Tá bom? Por quê? Por quem? Qual? Vamos lá? Então, eu tenho aqui, pra começar, essas que estão divididas, olha só. No how, eu vou ter essas opções e outras, ok? So, eu tenho todas essas palavras, e quando nós chegamos ao how, nós temos a how, plus essas palavras, que significam algo mais, e nós temos mais, nós temos mais, nós temos outros. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, Eu tenho aqui, Tá, turma, então é o seguinte, ó, o que vocês já vão ver de diferente, de tudo isso aqui, é o formato, né, ó. Eu tenho aqui o why. Por que que eu tenho um because no meio? Esse aqui é o porquê, aquela pergunta, né, do porquê separado. E o because é a resposta dele. This why, it's that question when you want to know, why that happened, por que isso aconteceu, né? O because, é a resposta dele, because it's censored. Por que, né, alguma coisa foi assim. Because something was like that, ok? Who? When I ask who, I'm asking about someone, about someone. Who went to school yesterday? Who did not go to school yesterday? Por exemplo, eu sou o pai, né? Eu tava viajando, perguntei pra mãe. Quem foi pra escola ontem? Quem não foi pra escola ontem? I'm the father, I'm asking to the mother. Who went to school? Who didn't go to school? Quero saber quem não foi, ok? Whom. É como se fosse o mesmo who, porém, utiliza com a preposição. Na presença da preposição, eu utilizo o whom. Por exemplo, para quem? Aqui é quem. Aqui é para quem? De quem? Né? For whom? To whom? From whom? In the presence of a preposição, I have the same word, plus am, at the end, ok? É, saying the same thing. But in the presence of a preposição, it receives the letter am. To whom? For whom? From whom? Ok? De quem? Para quem? Ok? When? It's a time, question, word. When did you go to school? When did you go to college? To university? Por exemplo, eu estou perguntando. Eu sou formado. I'm graduated. When did you go to school? Or when did you go to college? Quando é que você foi para a universidade? Quando? Ah, two years ago. Cabe há dois anos atrás. So, I went to school, I went to college, I went to university, to my post-graduation, to my master's degree, to my, how do I say, doctor's degree, PhD, ok? Two years ago. Olha, eu fui para um colégio, para faculdade, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, há dois anos atrás. When? Why? I said, why? Why did you pay the bill? Quero estar perguntando por que que pagou a conta. Because I had the bill, I had to pay. Ora, por que que você pagou a conta? Ora, por que eu tenho que pagar a conta? Simples assim, simple like that, ok? What is one of the question words that we mostly use? Né? What aqui é uma das question words, das palavras de questionamento, pergunta, né? Que a gente mais usa, né? Principalmente assim, what? Né? O pessoal me fala até nos memes, né? What? Ok? Esse aqui, essa aqui é uma das palavras que mais se usa, inclusive em memes. What? In memes, we mostly use that, ok? O que? O que? Qual? Né? What is your name? Qual é teu nome? What is the city you came from? Qual é a cidade da qual você veio? De onde você veio? Ok? Eu posso utilizar what and which, para dizer mais ou menos mais uma coisa. Porém, which é mais quando eu tenho uma seleção. Vamos ver. What is your name? What is your car? My car, for example, is a... Produção, a name of a car. Produção, o nome de um carro bom. A name of a good car. Fiat 147. Fiat 147. Is that a good car? Fiat 147. Production Escape. Acho que a produção está brincando. Mas olha só. What is your car? My car is a Fiat 147. Ok? But I have three cars, for example. Eu posso... O cara pode me perguntar assim. Someone may ask me. Which of your three cars you like most? Olha só a pergunta. Eu tenho três carros. Ah, se fosse. Yeah. If I had, yeah. I have three cars. Which of your three cars you like most? Well, I have a Ferrari, Ferrari, Lamborghini, and a Fiat 147. I think I like my Fiat 147. Ok? Which? É o caso você utilizar quando você tem opções. Qual? Qual o caso você gosta mais dos três? Aí eu digo, Lamborghini, Ferrari ou Fiat 147? Claro que é Lamborghini, né? Mas na verdade é um 147, que é o que dá para pagar. Ok? That I can pay. Right? Oh, come on. Let's go here. I have here a question word for place. Where do you come from? De onde é que você vem? Where are you going? I want to know where are you going? What time do you come? Where are you going? Que horas você volta? Pra onde é que você tá indo? Where do you live? Onde é que você mora? Where are you coming from? De onde é que você vem? Qual é a tua origem? I come from Fortaleza. Ok? I come from Brazil. I'm coming from, for example, Lagoa Redonda. Ok? A nice neighborhood. Right? Who's. 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 Eu diria que é assim, parecido com esse aqui. Who, né? It's similar to this one. But who's. I'm indicating that it's something from someone. Né? Por exemplo, eu tô dizendo que aqui é muito similar, né? Com who, né? Ok? Mas o who é o quê? É a palavra quem. É a question word, quem. E aqui seria então o quê? De quem. Vamos dar um exemplo. De novo a história dos carros. Let's give an example. Again, the thing about the cars. The stuff about the cars. I can't see a Lamborghini, a Ferrari, a Fiat 147. Whose are the most expensive cars outside? Whose? O que que eu tô perguntando? De quem são os carros mais caros lá fora? I raise my hand. Ok? Mine. Mine. They are mine. Né? São meus. Ok? Right? Então, eles tão perguntando, olha, de quem são aqueles carros mais caros? Whose cars are those? Whose cars are those? Né? Whose expensive cars are those? Eu tô perguntando. De quem são aqueles carros caros? Aqueles bem caros? Aí eu levanto a mão. Mine. I raise my hand. Eu tenho gente aí que tá levantando a mão também, né? Vai dizer que é um Fusca, ok? You're going to say that it's a Fusca, alright? Ok? What else? A good car. A good car. Come on. A Doblo? Yeah? Whose Doblo is that? De quem é essa Doblo? It serves perfectly for that. Serve perfeitamente pra isso. We're getting to a word that can join other words. To give another meaning. Eu tô chegando aqui naquela palavra, naquela question word, né? Que junto com outras vai dar um outro significado. Let's go, Dora? A How. How não é aquela coisa indígena. How, né? Que eles falam do filme americano. How, né? Até brincadeira aquilo ali. That's a kidding. How é como. Né? Como. How often. O que seria o often aqui? Tem a ver com frequência. How tall? How tall? Né? How tall or tall? Né? Aqui tem a ver com altura. Geralmente a pessoa, né? How tall? How high? Então, por exemplo, eu tô falando de montanha. How high is Everest Mountain? Né? Aí é coisa grande, né? How old? Às vezes não é muito bom perguntar pra algumas pessoas. How old are you? Né? Hoje em dia tem que tomar cuidado pra você me perguntar. É. Qual é a tua idade? A pessoa, ei, não vou falar não, né? Ok? Sometimes it's good to speak. To ask. How old are you? Sometimes not. Ok? Because sometimes people just don't like it. Right? How many and how much? Is the same. Eu tô perguntando quantos. Quanto, quantos, quantas. A diferença é porque um é contável e o outro é incontável. I'm saying that how many and how much is almost the same. The difference is because one is countable and the other is uncountable. For example, how many dogs do you have? How much sugar do you have? Lembra que a gente tava falando sobre isso, né? How many é para contáveis. How much, for example, how many water do you have? Como é que eu pergunto quanta água você tem? How many bottles of water do you have? Ah, I have two bottles of water. Ok? Eu tenho duas garrafas d'água. Aqui eu posso perguntar. How many bottles of coffee? How many bottles of wine, of beer? Ok? Quantas garrafas de vinho, cerveja, de água, não é? Eu posso perguntar. De café. How much, só para os incontáveis. So, how much money? How much information? How much sugar? How much rice? How much beans? Não é? Ok? That you cannot count. Ok? How much water? So, how far? Far tem a ver com distance. Distância. It has to do with distance. So, how far is your house from mine? It's five kilometers. So, it's not very near. Não, não tá muito perto não. It's far, né? So, how far? Five kilometers. Ok? How fast? How fast, 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 fast. So, you have to be fast. Come on, come on, come on. How fast can you go to your school? Ten minutes, you get to your school. Forty minutes, I get to my school. Ok? Forty minutes, I get to mine. In ten minutes, you're fast, you get to your school. All right? Let's go. Quão rápido, né? How fast can you get to some place? All right? How long? Means time? Or space? How long is that? Né? Qual é a duração disso? How long is that? Ok? And how big? For example, there is a little ball and there is a big ball. So, how big is the ball? Vai comprar um cachorro, you're going to buy a puppet. Ok? A dog. How big is the dog? Is that a chihuahua? Is that a doberman? So, that's different. How big? A doberman is a big, from a medium to a big dog. And how big is that dog? It's a chihuahua. That's tiny. É pequeno. Pessoal, muito obrigado por me assistir mais uma vez. Thank you very much for watching me again. And I have some tables for you. Tenho umas tabelas pra vocês. And I have a handout for you in your agenda. Eu tenho um dever de casa pra vocês, tá bom? TD na sua agenda. Thank you very much. Study a lot. I trust you. Olha só. Estuda muito, tá? Eu confio em vocês. Vamos chegar lá. You'll get there. Thank you. Bye-bye. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.